Música Hoje é Clicknote com muita alegria aqui no Baby Beef Jardim A gente acompanha a festa de primeiro aniversário, primeiro aninho De muitos e muitos que virão com certeza da Menestrela, empresa de decoração Ajuda a organizar festas, tem cada peças lindas, incríveis lá Com acabamento maravilhoso, ao meu lado a Luciana Bossi Que é decoradora da Menestrela, eu quero um beijão da minha querida amiga Vocês estão de parabéns Lu, que festa linda que vocês presentearam os convidados Hoje quem dá o presente são vocês Hoje a gente está aqui comemorando esse um aninho com muita alegria Tivemos convidados, estamos convidados aqui muito especiais Que estiveram conosco nesse ano de 2017 todo Foi um ano muito bom, pelo que a gente já ouviu de conversa de todo mundo Sim, o pessoal enxergou melhor a Menestrela Da forma realmente como ela veio, com a identidade que ela veio E o pessoal está gostando bastante, a gente está bem feliz Uma prova, o cartão de visita mais um É a apresentação que vocês fazem hoje Porque a Menestrela lá no início tinha um foco mais kids Mais infantil E vocês agora abrem um leque de trabalho também Casamento, 15 anos, enfim, corporativo É, a primeira inclusive entrevista que você fez conosco, né Pro Vida de Festa A gente tinha trago mesmo uma decoração infantil Porque o infantil ele acaba muitas das vezes chamando a atenção de mães Então foi essa uma estratégia também, né Agora aqui hoje, a gente quis, nesse aniversário de um ano Trazer uma decoração mais madura, né E uma decoração também contemporânea Dentro do quê? Do universo Menestrelo Então assim, a gente quis mostrar Que mesmo uma festa corporativa Ela pode ter a sua identidade e ficar incrível, né Bem assim, cheia de detalhes Tudo, guardanapo, prataria, tudo, né Tudo, aqui tudo tá personalizado O bolo, olha o bolo, gente Olha o bolo, olha que bolo lindo O bolo maravilhoso que o Chico Zinec, né, confeccionou E também com a identidade da festa Então isso acaba personalizando tudo E deixando o ambiente bem gostoso, bem legal E mostra, principalmente pro convidado Que ele foi pensado Vocês pensaram nele Sim Porque aqui é tanto carinho Tanto mimo gostoso pro convidado Que ele fala Nossa, eu sou agraciado por ser convidada pra um evento É, é isso É esse sentimento que a gente tem Tem Eu acho que a Menestrelo Se eu falei esses dias pra Carol Que se eu pudesse colocar em palavras O que é a Menestrelo Pra mim ela é muito sentimento Ela, tudo que a gente faz ali A gente põe muito sentimento Sentimentos bons, sempre É muito amor, é muito respeito É muito companheirismo É, sabe assim É um apoiando a outra E não só entre nós duas Mas sim entre parceiros Enfim, né E fora os nossos clientes São as coisas mais fofas que a gente tem E é isso É bacana que a Menestrelo cuida de tudo da festa Inclusive a montagem, desmontagem Na organização completa Você fala, olha Eu quero uma festa com tal tema Eles montam, não é isso? Sim E se não tem tema nenhum, vocês sugerem? Sim, a gente sugere Ou então a gente vai atrás pra criar Né? Porque a festa hoje em dia Ela personalizada e exclusiva É o que as pessoas querem E olha Eu sei que vocês viajam Vão pra fora do Brasil Vão atrás de peças exclusivas Por isso que as peças de vocês são lindas São diferentes Tem Tem bastante diferenciação Um acabamento impecável É, aqui no ABC eu falo que Loja com essa diferenciação No ABC eu não conheço Ainda não tem A gente conhece E enfim Eu mesma já fui até clientes Da concorrência Mas assim, com esse primor E com essa pegada rústica Que é o que a Menestrello mais traz É, realmente a gente é um dos exclusivos Como é que foi participar De três grandes exposições Como é que foi participar Do Book Festival Kids Né? Que vocês Tem ali alguns ambientes lindos Halloween Sim Foi sensacional O ano passado O lançamento foi em dezembro E inclusive agora na loja Tem o livro Pra quem quiser comprar também Né? Sei que em uma das exposições Vocês montaram o ambiente do Pinóquio Foi Teve além dessa Que foi pro Book No livro Foi a do Halloween Que a gente tinha feito Mas também na exposição Na Casa Itaim A gente levou o Pinóquio O ano passado Você que faz a parte da decoração Toda ali, né? Junto com a Carol Eu sou o cliente Eu chego pra conversar com vocês Como que vocês tiram as informações? Vocês têm uma conversa Quer entender o perfil do cliente O perfil da criança O perfil do adulto O perfil da empresa Porque também fazem Hoje o corporativo Sim Então Sempre a gente tem aquele diálogo Né? Com o cliente Pra entender o que ele tá querendo Às vezes a pessoa senta e fala assim Olha, eu quero só uma mesa Naquela temática E ponto Outros falam assim Eu quero ambientar todo o espaço É outro cliente Isso já é um outro perfil de cliente Tem aquele cliente que ele quer A identidade do começo ao fim Ou seja Desde o convite Até o que? A lembrancinha Então essa lembrancinha Gente, não é Sei lá Um tubete Não é nada disso É a lembrança Entendeu? Então a gente tá cuidando Dos eventos Do começo ao fim Menestrela Primeiro ano de muitos A Carol contou pra gente E a Lu também Que ela já tem projetado Mais ou menos Os 10 anos da empresa O que eu sei Que ela já tem projetado isso O que eu sei Que o palco será grande Elas não contam mais Mas o palco tem que ser grande Vamos esperar Espera estar presente Na festa de 10 anos Ah, vai sim Obrigado, Lu Obrigado pelo carinho Grande beijo pra vocês Parabéns, tá bom? Obrigada A festa tá incrível Vocês merecem Obrigada Vocês merecem E os parceiros de vocês também Obrigada Obrigado pelo carinho Parabéns Transcrição e Legendas Pedro Negri